Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu selecionei 5 personagens que vocês enviaram pra mim Para desenhar no meu estilo Todos vão estar desenhados juntinhos, compondo ali um grupo A gente fez isso mais outras duas vezes e agora tá na hora de fazer a terceira Eu tô gostando dessa série, ela me dá a oportunidade de entender um pouco mais do design que vocês criaram E isso é gostoso, eu sinto que expande também a minha cabeça E eu espero que sirva aí de não só entretenimento, mas aprendizado pra todo mundo que tá acompanhando Vamos direto simbora pro Photoshop depois da vinheta Aproveite a promoção de carnaval do canal Rush Rush Acesse brushrush.com.br e garanta o seu acesso vitalício a todos os cursos pela metade do preço Comece já a estudar pintura, ilustração, desenho ou 3D Acesse brushrush.com.br e bons estudos E esses daqui pessoal foram os nossos personagens que eu organizei aqui no Puri Ref Começamos com esse cara aqui ó É uma fuinha de cabelo né, que eu achei ele maravilhoso Da Kaori Jenny que já esteve aqui nesse canal uma outra vez um vídeo de dica Tem a Nikki que fez essa bruxinha aqui, esse design tão legal, eu gostei das pernas com a armadura Desse livro cheio de dentes aqui, eu acho que vai ser bem divertido também E o chapéu é um shape grandão e bonito, eu acho que vai dar pra ocupar um espaço maneiro na nossa composição A Débora tem aqui ó, esse rapaz que é um espantalho, ele tem umas magias muito loucas aqui, uns negócios Eu também gostei do look dele assim, da estatura, eu acho que vai complementar legal E o Gui Borba gente, olha que loucura de design, essa representação aqui também ficou muito maneiro Essa moça espadachim que tem vários braços, pelo menos três braços robô aqui né, conectados Eu achei isso muito interessante, tô doido, eu fiquei imaginando fazer uma composição com esse negócio assim né E pra não ficar faltando, tem um furrizão aqui gigantesco do Anderson Que ele falou que era meio que uma vaca, parece uma capivara, acho que é um animal inventado né Mas é um design muito interessante assim, e a gente precisa sempre de um personagem gigantesco pra compor essa nossa imagem né Aqui estão os dois últimos que nós fizemos aqui no canal né, esse foi o primeiro no caso Esse daqui foi o segundo trabalho desse jeito que a gente fez aqui E tá na hora de fazer um pouquinho mais, vamos ter mais uma nova imagem pra compor essas Eu tô doido pra ver a colagem final com vários desses trabalhos, como é que vai ficar Vamos começar a colocar esses personagens em cena aqui então gente Eu tô achando que como da última vez né, a gente tem um personagem bem grandão Eu acho que ele provavelmente tem que ocupar aqui essa parte do fundo da imagem né Talvez assim né, com aquele peitão musculoso aqui E umas mãozonas espalmadas né, porque afinal de contas ele tem uma pose meio de wrestler, meio de luteador assim né Eu acho que faz sentido que ele tenha esses dedos mais espalmados Eu vou rascunhar assim de uma forma bem soltona por enquanto, só pra gente ver o que que encaixa aqui Acho que assim tá muito exagerado Vamos ver ó, tem a cabecinha dele meio mais ou menos desse jeito E os dentão dele aqui E aí as pernocas dele, eu acho que pode ser um negócio Acho que ele pode tá bem em pezinho assim, de uma forma bem natural até aqui atrás Pô, gostei, gostei Mas eu acho que eu vou manter essa ideia das duas mãos espalmadas Eu vou manter elas... Será que eu mantém? Então, eu acho que eu vou manter porque eu acho que faz sentido com a leitura que eu tô fazendo do personagem Sabe, então algo mais ou menos assim aqui ó E vamos refazer um pouco essa mão aqui também, só pra gente saber o que que tá acontecendo Vou deixar mais assim Talvez outros personagens acabem cobrindo também né, partes dele aqui Então eu não vou me preocupar tanto com isso Mas eu gosto disso, é um começo bem legal pra gente iniciar aqui essa arte E vamos lá pensar sobre o posicionamento dos outros personagens né E depois a gente vai, lógico, passar ali uma linha bem mais finalizada em todos eles Eu tô achando que a nossa bruxa, ela tinha que ficar meio que pra cá mesmo Então ela com o chapéuzão dela e tal Eu tô sentindo que daria pra gente fazer aqui Talvez ela meio assim ó, com aquelas pernas armaduradas dela E quem sabe o livro, esse livro meio vivo né, que ela tem ali que tem uns dentão Podia tá meio abertinho aqui assim, acho que pra esse lado funciona melhor Quem sabe a língua aqui de livro e uns dentão aqui assim Quase um livro mímico né Agora essa mão aqui eu tô achando que a mãozita dela tinha que tá Tinha que tá segurando o livro né, será que eu faço o livro mais pro meio aqui assim Eu acho que faz sentido Ah, se essa mão tivesse aqui em cima assim ó Aí, aí eu acho que funciona Eu vou fazer a capa dela vir pra esse lado também Pra gente conseguir ter um espaço legal aqui pra ela existir Boa, eu acho que isso aqui mais ou menos funciona A gente deu aqui uma quebradinha nela, mas eu acho que tá rolando A outra personagem que é aquela que tem as espadas muito doidas né Eu acho que ela poderia ficar desse outro lado Meio que fazendo o contraponto aqui né, assim Provavelmente que eu acho que vai funcionar Eu queria muito fazer todos esses braços meio que participando assim, sabe, dessa cena Então ó, vamos puxar aqui Pior que essas são as personagens super cumpridíssimas né Então aqui assim ó, trim, espada Boa, eu vou reduzir todo mundo Pra gente usar melhor o espaço E ela eu vou reduzir Apesar que a bruxa, eu acho que ela é mais alta do que a bruxa né Então eu vou fazer a bruxa tipo, mais ou menos dessa altura Esse bicho eu acho que pode crescer Eu tinha imaginado Eu acho que, quantas espadas eu uso? Cada mão usa uma espada? Cada espada usa uma espada? Ah tá, um dos bra... Quantas mãos essa mulher tem meu Deus do céu? Parece que uma das mãos fica por trás É como se ela segurasse a mão atrás das costas Que interessante, então eu tô vendo ali nas referências Acho que uma das mãozinhas fica por aqui Tem uma mão robô aqui, gigante E outra que fica pra esse lado Vamos botar uma outra espada na mão dessa E aí falta uma outra mão robô Ela tem uns... um cabelinho meio assim Eu acho que essa outra mão robô A gente podia fazer também segurando uma espada E ela vai fazer esse shape meio... Esse triângulo aqui no meio, sabe? Algo assim ó Acho interessante Aí a roupa dela meio que cai pra um lado aqui E ela também tem uma big capa Tô gostando, tô gostando porque É um grupo... um grupo bem esquisito de personagens Eu adoro Nossa, eu tô aprendendo muita coisa com o design de vocês aqui Só de tentar, tipo, entender e tal Como é que eu faria essa releitura Tem um valor muito legal, gente, nessa coisa, né? O fanart é uma coisa engraçada, né? Porque a gente às vezes considera, né? Como uma forma, sei lá, né? De falta de criatividade ou de não sei o quê Mas o... o fanart muitas vezes, né? Essa ideia de pegar um personagem que não é seu É uma oportunidade de estudo sensacional, né? Uma forma de... de você prestar atenção De uma forma que é muito única ao desenho, né? Isso é uma coisa que eu tava pensando ultimamente Que é essa ideia de, né? Vamos supor, com o melhor das nossas capacidades Que, de fato, num futuro breve Ah, meu Deus O lápis, a caneta, né? Tudo isso será obsoleto, né? O futuro... o futuro da arte será feito com prompts de texto, né? Vamos supor essa possibilidade Eu ainda fiquei pensando Talvez ainda, mesmo nesse cenário apocalíptico, é... Talvez o... o aprender a desenhar tradicionalmente Ainda seja a melhor maneira de desenvolver A compreensão desses assuntos, dessas ideias, né? Eu acho que isso é algo que acaba fugindo muito a gente Quando a gente fica muito focado nessa coisa de Pô, eu quero que o desenho fique melhor Eu quero que o desenho fique melhor E a gente para de pensar em Como é que eu me torno um artista melhor Que entende mais, né? E essa busca por compreensão Ao invés de necessariamente resultado de desenho Eu sinto que é algo que... Gira um pouco a chavinha na nossa cabeça, sabe? Então... Desenhar o personagem de outras pessoas É uma oportunidade de fazer isso também É... A mãozona dele meio que... Acabou que não aparece nada, né? Eu acho que eu vou deixá-la meio que pra cá Pelo menos a gente tem uma grande, bela barriga E agora temos dois outros personagens Um que é um espantalho Um que é um personagem espantalho E um que é um personagem fuinho Eu acho que eu vou fazer o personagem espantalho Eu acho que ele é o menor de todos E ele parece ser um cara que não trabalha muito em grupo Não sei porquê que eu pensei isso Algo no design dele me dá essa impressão Então eu imaginei ele meio... Meio não cooperativo aqui, assim, sabe? Agora o que isso significa em relação à pose dele? Vamos ver Ele tá com a mão no bolso aqui já, né? Na imagem de referência Eu tô achando que eu vou colocar as duas mãozinhas dele no bolso Pô, ele tem um sapato chique demais, hein? Ele tá me dando que lua vibes Agora que eu tô olhando pra ele direito Tá me dando aquelas... Uma impressão meio que luística Acho que a pose também ajuda, né? Que ele parece um rapazinho jovem e tal E ele vai tá meio... Ai, que chatice, meu Que chatice Maravilha! Tá faltando só uma fuinha aqui agora Então tá faltando uma fuinha de peruca Vamos ver E eu acho que ele tem que tá aqui, então, ó Nesse espaço daqui que sobrou E ele tem que tá aqui com toda a sua fuenzice Uma salsichice, assim, ó Eu vou até colocar outra cor aqui Só pra eu conseguir enxergar um pouquinho melhor Tá, vamos reduzir um pouquinho a opacidade dos outros personagens Porque senão eu vou ficar muito perdido Então a cabecinha aqui dele assim Um pescoço comprido Um torcinho Agora sobre os pezinhos dele O que eu vou fazer? Tá, o que a gente vai fazer aqui? Bom, ele também tem uma espada O pior é que a pose dele é tão boa já, o original E é uma solução tão eficaz, né? Que é o bracinho cruzado Que eu vou fazer o pezinho dele meio assim Eu acho que o que tá faltando aqui é exagerar essa... O quão comprido ele é, sabe? Maravilha! É isso aqui, ó É isso daqui que vai ser E a espadinha dele aqui Plam, pai, não sei o que lá Muito bom! Tá aqui o nosso elenco completamente bagunçado de personagens Vamos colocar uma cor pra cada um, ó Esse aqui vai ser preto mesmo Esse daqui eu acho que eu vou colocar um tom azulado Só pra gente ter uma diferenciação, ó Pra gente entender onde cada um começa Esse daqui tem que ser roxo, né? Algo aqui assim, maravilha E esse daqui, um tom avermelhado Tá aí, ó Essa é a nossa disposição final dos personagens aqui Um pouquinho de gestual Nada muito doido aqui acontecendo Todo mundo numa pose bem... Bem de boas E eu vou agora dar uma finalizada nesse traço deles Eu vou... Primeiro eu vou dar uma refinada boa nesse rascunho E eu acho que eu volto aí depois Pra gente fazer uma linha melhorzinha E colocar no final As nossas cores base bonitinha E lá e ver como é que tudo isso daqui fica Beleza? Então a gente se vê já já! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto